Sempre ouve, ouve, exalte ao Senhor Ouve, ouve mais, ouve sempre, vencerá Enquanto você lua, Deus se livra da prisão Enquanto você lua, o inimigo cai ao chão Cadê a sabrião? Deus te torce em redão Não guarda o teu problema, me doutarei de louvar Louve, sempre ouve, ouve, exalte ao Senhor Louve, ouve mais, ouve sempre, vencerá Louve, exalte à dor e leva, voz e obedeca Toma glória para Ele, que te livra da moradeira Te guarda o teu problema, me abençoa Então ouve, sempre ouve, ouve mais, ouve sempre, vencerá Enquanto você lua, Deus se livra da prisão Enquanto você lua, Deus se livra da prisão O inimigo cai ao chão O inimigo cai ao chão Cadê a sabrião? Onde nós se renderá Não guarda o teu problema, me doutarei de louvar E luaio, Deus se возвra O inimigo cai ao chão Presidente ao canal O inimigo cai ao chão O inimigo cai ao chão O inimigo cai ao chão Amém. Amém.